Chete, vocês sabem que o Novo é diferente, né? Vocês sabem que ele, além de diferente, ele é top. E vocês sabem que ele, sobretudo, antes de ser diferente e antes de ser top, ele também é moderno. E uma das coisas que o Novo se vangloriava de fazer era de não usar o fundo partidário. Tem uma coisa que o João Almoedo foi muito sincero ao dizer. Quando ele apontou para o Palácio da Alvorada e disse, eu não vou morar aí. Você estava absolutamente correto, João Almoedo, você não vai morar ali. A questão é, eles têm essa demagogia de falar assim, nós não usamos o dinheiro público. Sim, porque eles usam dinheiro de banqueiro, usam dinheiro de empresário, usam dinheiro de gente bilionária. Só que agora nós temos essa seguinte notícia. Partido Novo aprova mudança e passa a permitir o uso do fundo partidário. Talvez não tão top, talvez não tão diferente, talvez não tão moderno. E a questão é, eu não consigo entender essa retórica e eu não consigo entender quem compra essa retórica. Porque assim, nós não usamos o dinheiro do fundo partidário. Pô, vocês usam de quem? De empresários, da burguesia. E quem é pobre e quer lançar uma candidatura? Ah, quem é pobre e quer lançar uma candidatura tem mais, é que se fuder. Porque se você é um partido pobre e quer financiar a sua campanha porque você precisa financiar a sua campanha, porque senão ninguém sabe quem você é, ninguém consegue descobrir que você existe, aí você tem mais é que tomar no cu, né? Ou seja, os caras defendem uma política feita para os ricos pelos ricos. O Felipe Dávila perdeu 70% do discurso, exatamente. Quer financiar a sua campanha? Eu só digo isso para você. Faz o L! Faz o L. Faz que nem no Atomic Hearts, ó. E faz o L. O Partido Novo aprovou mudanças internas hoje, durante a sua convenção nacional, e agora passa a permitir o uso do fundo partidário. Até então, o Novo era o único partido que não usava a verba. Lembrando que o Novo é o bolsonarismo de sapatênis, o bolsonarismo de banho tomado, o bolsonarismo de... Que carro é um carro do Novo? Fala aí, eu não entendo de carro, gente. Qual é o carro do Partido Novo? Me falem um carro, vai, eu quero um carro. Jeep? Corolla? Renegade? Renegade é bom. HB20, pronto, é esse. Eu queria lembrar o carro, HB20. É o bolsonarismo de HB20. Veloster 3 Porta, esse me pegou. Para Eduardo Ribeiro, presidente do Novo, a mudança representa um amadurecimento do partido. Com 85% dos votos favoráveis em questões até pouco tempo sensíveis, como o uso dos rendimentos do fundo partidário, ficou bastante claro que o partido amadureceu. Ou seja, foi o que falaram... O meu comentário era o que falaram aí no chat. O Felipe Dávila perdeu 70% do discurso dele. O áudio do Faz o L é o Luan Gameplays. Faz o L! Eu sei que parece o Vinicim e o Herbela, mas é o Luan Gameplays. É que os três sofrem de carioca, né? O Luan é o Vinicim no seu tempo livre, né? E aí, vamos lá. Agora, uma notícia mais séria. Essa notícia aqui é do bloco Privatiza que Dá Certo. Então, a gente vai falar de dois casos de privatização aqui. O primeiro, do cara que eu falei que está tentando ser saneado pela mídia, que a mídia está tentando distanciar do bolsonarismo, porque é um cara que dialoga com o Lula, que gosta de maçonha, que tem agenda verde em Davos, etc. Mas, enfim, né? Abre aspas. Gente, isso aqui é algo que a gente comentou em outras notícias ao longo do ano passado. Declaração do governador foi dada nessa terça, durante a apresentação de novos trens da linha Esmeralda. A linha Esmeralda, depois da concessão, é uma das linhas... Talvez é a linha que mais deu problema. Então, a concessão completou um ano no final de janeiro com alto índice de falhas no serviço. Ministério Público defende encerramento do contrato por conta dos problemas. Gestão estadual é contra. Gente, eu não consigo imaginar, eu não peguei transporte público com frequência na pandemia. Muito raramente, de vez em quando só. Eu pegava a linha Esmeralda lá em 2013. 12, talvez. 13, 12. A linha Esmeralda já era uma linha muito difícil de pegar, tá? Já era uma linha muito cheia, já era uma linha complicada. Agora, com as falhas, quem tem que pegar esse bagulho deve estar querendo morrer. Mas vamos lá, vamos ver como o Tarcísio tá querendo resolver o problema, né? Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, Republicanos, criticou o posicionamento do Ministério Público com relação à manutenção do contrato entre o Estado e a Via Mobilidade, concessionária responsável pelas linhas 8 e 9 dos trens metropolitanos. Governador do Estado sou eu. O Executivo tá aqui. No dia que você permitir que o Ministério Público governe o Estado, pra você, você está morto. A declaração foi dada em coletiva de imprensa nessa terça-feira pra apresentar os novos trens da linha Esmeralda. A empresa é alvo de uma investigação do Ministério Público de São Paulo que defende o fim do contrato da concessão do governo paulista com a empresa por conta de inúmeras falhas e problemas na prestação do serviço aos usuários. Gente, o Ministério Público não tá dando uma opinião aqui. O Ministério Público tá provando que isso é uma coisa que não vai ser resolvida tão fácil. Que sim, a concessionária está apresentando inúmeras falhas. E a orientação do Ministério Público é reverter a privatização. Durante a coletiva, o governador alegou não estar satisfeito com o serviço prestado e sustentou a capacidade de melhoria no longo prazo. Abre aspas. Qual seria a solução? Voltar pra CPTM? Sim. Voltar pra administração pública? Sim. É a solução que o Ministério Público está propondo? Sim. Quantas empresas de mobilidade existem no mundo capaz de operar essa via? Eu estou enxergando o que é melhor para o meu usuário, meu cidadão. Ah, é muita benevolência. Gente, a burguesia sempre faz parecer que os interesses dela são interesses de todos, tá? A privatização não é do interesse dos trabalhadores e dos usuários da população. A privatização é de interesse das empresas privadas. Não caiam nessa de que a privatização visa melhorar o serviço para a população. Isso não é real, tá? Isso é pura retórica. Em nota, o Ministério Público afirmou que atua nos limites de suas atribuições para buscar a melhor solução em favor dos usuários. Tanto o Executivo quanto o Ministério Público almejam o mesmo. A prestação de um serviço de qualidade a fim de que o transporte público, um direito consagrado pela Constituição, seja efetivo. Isso não se confunde com a prestação de governar. As concessões da linha 8 Diamante e 9 Esmeralda de trens metropolitanos para a via mobilidade completou um ano no dia 27 de janeiro com ao menos 137 falhas acumuladas durante o período. 137 falhas em um ano. Privatiza que dá certo. A concessionária recebe mensalmente pelo número de passageiros que transporta. O governo de São Paulo explicou, no entanto, que existe o monitoramento do serviço prestado, tempo de intervalo entre trens, superlotação e outras medidas. Caso falhas sejam detectadas, são feitos descontos dos valores que a concessionária tem a ganhar. No primeiro ano, à frente das linhas 8 e 9, a concessionária deixou de receber 21 milhões. 21 milhões não é nada, gente. Nada. 21 milhões é nada. Esses problemas também geram processos de multa que, se confirmadas, podem levar ao pagamento de mais de 22 milhões, que também é nada. Olha a situação. E, cara, antes da privatização já era assim, tá? Você pegava lá por volta das 7 e pouco, o trem já era desse jeito. Depois das 7, o negócio ficava louco, sabe? E isso quando pegava em 2013. Agora, com o trem parando, com falha, com paralisação, nem imagino como é que tá esse inferno. Isso tudo no meio da pandemia. Tem trem descarrilhando. Não só isso, mas também eu quero trazer uma outra que tem a ver com esse tema. Aqui pra quem é mineiro. Lula, receba os metroviários. Categoria de metrô de BH manifesta em Brasília. Dezenas de metroviários se reuniram na Praça dos Três Poderes em manifestação contra a privatização da CBT-OMG. Em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília, dezenas de metroviários de Belo Horizonte manifestaram contra a privatização da Companhia Brasileira de Trens Urbanos em Minas Gerais. E pela manutenção do trabalho dos concursados, caso o processo de privatização continue na manhã dessa terça-feira. O receio é acontecer o que sempre acontece. Quando se privatiza, tem demissão dos funcionários. Tem renovação dos quadros. Os manifestantes carregavam placas direcionadas ao presidente Lula com escritos como Lula, receba os metroviários. Por que as privatizações da CBT-OMG continuam? Nessa terça-feira, completa-se duas semanas em que as 19 estações de metrô estão completamente fechadas. A esperança de se reunir com os membros do governo federal é uma das últimas tentativas de ação dos metroviários contra a privatização. Uma vez que as partes envolvidas na venda do metrô da capital têm até o dia 10 de março para assinarem o contrato. Com o lance único de R$ 25,75 milhões, o grupo Comporte, que reúne empresa de transporte rodoviário e urbano de passageiros, cargas e turismo, venceu o leilão da concessão do metrô de Belo Horizonte, realizado em 22 de dezembro na Bolsa de Valores. Eu não entendo nada desses valores, mas só que parece um valor baixo. Com o resultado, a empresa se compromete a revitalizar a linha 1 e criar a linha 2 ao longo dos próximos 30 anos. Para as melhorias saírem do papel, há previsão de investimento de R$ 3,7 bilhões. A maioria dos recursos sairá dos cofres públicos. Cerca de R$ 2,8 bilhões serão desembolsados pelo governo federal e R$ 440 mil pelo governo estadual. O restante será a responsabilidade da empresa, ou seja, investimento público, lucro privado, como sempre. A CBTO divulgou na tarde dessa última quinta-feira um balanço financeiro provocado pela greve do metrô, que teve início em 14 de fevereiro, às vésperas do carnaval. De acordo com a empresa, o prejuízo estimado é de R$ 6 milhões. O sindicato já informou a reportagem que não dispõe desse valor para pagamento. É um absurdo sindicato pagar indenização por fazer greve, tá? Ainda a CBTU conseguiu, na justiça, o bloqueio de R$ 250 mil nas contas do sindicato. Gente, isso é um absurdo completo, cara. O sindicato lutando pelos próprios direitos, direito de garantia do trabalho e de prestação de serviço para a população de forma pública, e é severamente punido, com bloqueio das suas contas e multa de R$ 6 milhões. É um absurdo. É um absurdo. E ainda tem quem diga que a gente é uma democracia, sabe? Isso aqui é democracia? Que democracia é essa que os trabalhadores que trabalham numa área não têm ingerência em como essa área é gerida? Isso é ridículo. Quem devia decidir como essa área é melhor gerida é quem trabalha nela. Simples assim, gente. Obrigado, gente. O que é isso?